Tem que ser desenrolado, né Scurinho? É desenrolar, não é desenrolar, não é desenrolar É desenrolar, desenrolar Ei Scurinho, quanto tempo aqui na feira do Exu? Mais de 30 anos Mais de 30 anos Mais de 30 anos aqui no Exu, na feira do Exu Qual o segredo para virar um bom vendedor do Piqui? Hã? Qual o segredo para virar um bom vendedor do Piqui? É saber receber o freguês Olha, o freguês já parou aí, vai levar Piqui Receber o freguês Chega freguês, cuida Scurinho, move E vender Piqui bom, né? E Piqui tem que ser bom Bom, gostoso e cheiroso, né? Olha, esse daqui não vai, olha É, muito bem, cadê? Aí ele vai pro saco É, 6x2 aí, olha 6x2, aqui é do bom mesmo, é da serrinha mesmo Da serra do ararim E é gordinho, né? É gordinho mesmo Vem bonzinho, cheirosinho Vem bonzinho Vai e você nos toca aí, vai pra ele, vai, vai Vai, 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 vai Vem, ô bicho cheiro Olha, olha Cheiro Não Tá bom Olha, cheiro Olha, 6x2 6x2, 6x2, baixou Tá certo Daqui a pouco não tem mais não Daqui a pouco não tem mais não, tem acabado Porque aqui é 2 minutos É, eu vou logo no ar Feira de Exu, hoje 107 anos De Luiz Gonzaga A gente com o Scurim Diretamente do Cid Santo Antônio Meu amigo Chico Bernardino Antônio Cândido Lá do Maracujá Tudo nós Nós também estamos na Feira de Exu Na terra de Luiz Gonzaga, né Scurim? É Ô lugar bom Somos aqui na terra do Gonzagao Terra do Rei Terra boa Terra gostosa Terra abençoada De um povo bonito É terra de gente boa Terra do povo que gosta de piqui, né? É uma nação que eu gosto dela Do estado do Exu, aqui em Pernambuco É meu, é, sei lá É meu querido, meu querido É Maravilha Que tudo o que? Eu vou tomar, tomar mais de 10 Pois não, Toi Tá escurinho Feira do Exu O rei Tem que ter sempre um rei de tudo, né? Tem o rei do baião e tem o rei Vendedor de piqui E o rei do piqui aqui é escurinho Escurinho, maravilha Valeu, escurinho Rei do piqui Cuide, vamos desejar um Feliz Natal aí pra todo mundo, né, escurinho? Feliz Natal pra todo mundo Feliz Ano Novo E vamos vender tudo E com a refeição de piqui, no preço Valeu Fale Novos Novos Acabas Algumas Novos